E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o CD e deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, resista o dia e vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então... Bora lá, reage as batalhas. Bora, 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 bora! Vigia urbana não é chelebral, eu vou matar o chorão. Tá ligado meu parceiro, eu desenvolvo. Daquele jeito o parto, o apolo eu desinvolto. Sabe por que? Cê tomando cú, o gru. Daquele jeito o mano hoje cê conhece o céu azul. Porque eu tô matando você em qualquer canto, tá ligado meu parceiro, eu adianto. Matou a rainha do Chulala na sua improvisação, e agora cê conhece o rei da ressurreição. Você vai perder pra mim, tudo e se acostuma Porque se rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade O meu primeiro ano é rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora nessa sessão Tô esfriando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho Cê sabe que quando eu vivo, mano, é totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você Eu não tenho que te aloprar Sabe muito bem que essa vida vai comprar Mano, cê não honra no bang Conheça o seu azul e você deixou numa bolsa de sangue Aê, sabe que sua casa cai É isso mesmo, se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Tá ligado, maluco, você falou até de banco de réu Você nem sabe nada que você tá falando Comédia, cê tá de chapéu Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rally do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito, já sempre foi Estereotipado Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Cê tá ligado, cê é o menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip-hop Do papo reto pra mim você é lock Por isso que o docinho falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem E eu já tampo Porque meu watch aqui é o mesmo Do outro, cê vai perder Mano, você falou só do drop Mas tô aqui, mas pra mim que cê Cê falou que eu sou Pi-pi-piada Eu não sou esse aí Eu sou o ne-ne-vada Tô com o meu caralho Eu, meu watch aqui é o meu Do outro, eu pego 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 meu de rima. Para de balela, isso é a zoete. Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite. Então, melhor você não começar porque eu quero a glória. E se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória. Você vive só de falsa história. Não entende por isso que você vai perder. Eu ganho moralmente e se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção que esse verso eu chapisco. Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto. Você tá de brincadeira? Eu tô na minha. Me dá papo de MC, não de jurado. Sério, mano, sem ladainha. Mano, você não entende. Por isso agora eu sou um návio sem cais. Eu não sou jurado, eu sou MC. Não morro minha mão, só minhas cordas vocais. Você vai ter que... Acabei com a sua sorte. Eu não sou jurado. Você que contra mim tá jurado de morte. Não, você é o derruela. Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Você sabe que eu vou avante. Acorda, guri. Você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei. Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante. Só lá pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante. Faço improvisação. O beat parou. Calma, o próximo é seu coração. Só que eu vou avante. Esquece o cardíaco. Hoje o ataque é do cante. O coração parou. Isso pode crer. Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat. Você não entende? Por isso que vai cair. Não é que o beat parou. Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aí. Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adicção é uma bosta. Aí. Tá ligado meu mano que eu vou avante. Agora ele parou também. A diferença é que o beat é fã do cante. Ué. Sabe por que você não conhece? Me apresenta. Meu nome é Levinsky. Eu olho para toda a plateia. Não é pra você. É pra todos os ouvintes. Então pra entender a diferença. Por isso que agora. Essa é a esperança. Eu não tenho ego. Na verdade tenho autoconfiança. Ego é o cabra suqueiro. A diferença mano entre nós. É que eu bato as minhas caras. Sempre vou elevar minha voz. Esses caras sempre que me julgam. Tudo bem meu mano, mano a fé. Apontar o tempo, sua pulga. Vai parar embaixo do meu pé. Então agora você é o seu antireflexo mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto. Não vou falar o básico. Falo baixo mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Você não entendeu é verdadeiro. Você é a rainha do tio Lali. Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro. Então não fala. Eu queria um novo. Você quis o mesmo. Por isso que não arruma nada. Eu boto a plateia e grito pra você. Gostou da atenção criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade. Você sabe que isso daí não é verdade. Quando MC se autocritica. Ele começa a mudar de personalidade. Chama de rainha do tio Lala. Então agora passamos assim. Pode citar toda a minha história. Porque o título não é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha. Aos poucos eles tão aí percebendo. Que você só grita. Só grita. E que nada se arruma. Mil e uma personalidades. E a coincidência que não ganha de nenhuma. Ganhou de qualquer uma tudo bem. Sabe que agora não mando. Pode ter certeza de diferença de nível. E o I você é inabalável. Mas pode ter certeza não é invencível. A diferença entre nós. É que a minha rima é louca. Eu grito o ponto que eu quiser. Um homem que vai poder calar minha boca. Oh, oh, oh. Oh, de novo. Vou falar algo que ela também sempre faz. E eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo. Ela avança com o dedinho. Acelera um pouco. Depois ela fala. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você bota de acelerar pra ele. Fazer assim com o dedinho. Então toma o meu dedinho. E vê se você aumenta o nível. O que eu fiz? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oi. Oh, oh. Vem pra morar de um ano. Vai pedir pra mim no que é. Deu do cabelozinho. Já avisei que eu sou sapatã. Se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença é nós. É que nessa eu dou bem trabalho. Realmente eu sou mulher. Não sou mulher. Mas sou puceca pra caralho. Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa pra mim é igual no Natal No arroz não tem graça Faz um favor meu parceiro você não caça Você é o caçado e o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa Sua rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim, ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Faz o que muda todo o paradigma É o tachepão e que patrão E graças a Deus ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap não já percebeu Que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Rap Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha subinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Vó, 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 vó Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor eu tenho cinco Rima o Kandit musila Tá ligado mano Venho tipo um Godzilla É por isso mano Que o Kandit nunca vacila Nigga eu sempre em cima Por isso mano Que a noite tá quente Eles viram o clima percher Se pinte de trio De porrada o Kandit cumpriu Hoje você descobriu Meu mano Quem vai explica você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso onde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o Kandit fuzila Já o Barreto ele tem uma apostila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Esse beat gruda Me lembra Mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é Niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu risco Lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto Quem espera ou que não se arrependa Quando o Kandit tá no mic É a hora que arrependa Quem nasceu exa Não vai morrer prenta Você é monstrão Então vai Vem feita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo Eu vou seguir na correria Até porque por nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pagar da voz Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou De penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Apaga a luz Eu não ligo Presta a luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apaga a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a minha parada Fome e vontade Do seu olho Eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é a minha parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço Perante a minha improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá interrompido Que você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço Meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço A minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem quer o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que pega Do seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol, planta canígora Eu amo como é inseto Seu E. Barreto É papo reto Eu sou comum Então hoje cê tá fudido Inseto eu não sou um Cê tá entendendo? Que jorra jaune Você é um girassol Cê tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé E tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola Do meu atina Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua atina Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô embaixo Agora tô em cima Tira o meu pé Tira o meu pé Olha, é olhão MC Ele é uma educa Tem cara de chupido Também cara de chacota Até ver Me cantar Tu vai ficar na boca Tu parece até um índio Na embalagem Tá passando até do divino Esse cara tá fudido Olha ele quer cantar Contra o MC Peril Você é cara, Loki Você não é clandashop Tu parece o índio Que casa na casa Com a colher no Tik Tok Só porra Sua fé Menor Fala pra mim Que planeta aqui tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui No cante da Shopee Cante da Shopee Fica calmo parça Canjulando o verso aqui Hoje você passa Aí meu mano Aqui hoje você peca Cante da Shopee Cone frustrado do Drekka E não tem certeza Que isso eu faço Não vai ser o caminho Hoje você só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando Eu vou pegando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando Esse verso pra plateia Até porque hoje Aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da chuva Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fandendo passinho do Faraó Oh, 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 oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que cê não fez rap Não tá perante os pés Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Prima de três, dois, um Prima de três, dois, um Prima de três, dois, um Tem certeza, você tem certeza Que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa mira eu peguei Seu valor de caminho, mas eu só sabia o que eu sei Já que eu sou marquês, eu trouxe o veredito Mas ponte nessa boda é como praga do rei xí É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um, mas se eu não entende, olha a obra Joguei o meu cajado e ainda gritei, olha a cobra Oh, 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 oh É, mas se evitou, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra sem caô Festa junina Olha o MC bom Já passou Eu adoro esse clima leve, esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função em cima do palco Eu vou te matar com o meu verso, o poder do universo Reclamam de ausência de ataque, como lido o excesso Responde, se esconde, eu não tô com o meu bonde Pai, eu ando sozinho, por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima, cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber que eu andava com 12 Ou seja, na minha santa ceia tinha um Ele me traiu, isso pai não é tão comum Mas eu entendi que é isso, a vida é desperdício As vezes mata e morre em sacrifícios Oh, mano, você é foda, eu sei E sempre chega, manda freestyle na roda Por isso a gente chega e sempre te encosta Pra excesso de ataque eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus, cê sabe é poesia Pois hoje eu te mato e não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar por seus atos Pois eu nunca vou atar atrás de um computado Apontando seus erros, pois eu erro E por isso, mano, cê sabe que eu chego logo desempenho Pois eu sei que a gente só faz E por isso, né mano, agora aqui jaz Porque o Tavim chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos, mas cê vira comida pra verme Você é foda no decroid, mano Que você nem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no beat Cê entende? Eu tento é pegar o drop assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rima de tiki-toki contra mim Pelo visto cê não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema, rima mema, decorada mema Beat em cima a mema, levada mema, parada Ou seja, cê fala, fala, fala e no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano, então Pega que eu tô encaixando Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1, rima! Cê rode feio, amortado, todo cansado Não entendi o que cê falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada, bosta Excesso de ataque, uma semana Pra você encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se É isso, porra, mova-se Piscale é isso, não é ataque e resposta Sei de todo peso que cê tá carregando nas costas Mas veja que seus pensamentos são peixes em redes Já o meu, são bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, rapidado Tá fechado e tá bonito É tipo um grito, meus amigos aliados Já você não, já você não Cola comigo Eu me adapto Tipo um Velociraptor na pista Agora, meu mano, eu faço merda Que corrente Fique, cê não rima Cê não teve a disciplina Outra vez já tá apanhando Eu não vejo ar, cê quer engendícia Vum, pepeu Vum, pepeu Mato essa grima Sabe que cê vai apanhar Já quem eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pintei no acelerador Tô pronto pra tudo pra passar Vum, então cê pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder pra ser soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais tristalheiro Eu perco filho fródio Eu sou o sangue do cordeiro Sangue do cordeiro Mas eu mico Cê é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro? Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Eu só te vou a pega E hoje eu te assalto Qual o caso da moeda? Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu vim causar sua extinção Aí Então pega na parada Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada Você é Velociraptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente Tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação Da hora o primeiro Ouve suas rimas pronta Mas aqui você vai sair Igual uma barata tonta Eu faço de emprestar E não faço a parada pronta Quer ter flowimétrica? Truta Você não tem Então cê compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta Eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo Que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora Pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares Explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu trouxe colhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê Ei Sabe bem que eu me imponho Quando eu rime é medonho Medonho Eu tô pronto grui Pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende Que quando eu rimo É com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho De quem tá vivendo Em um pesadelo Por isso que agora O que ela apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar Sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem Que bateu a massa Eu não esqueço De quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior É cinco horas da manhã O despertador Você sabe muito bem Que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Ele desperta o meu sono Com cromossomo Por isso é um enrustido Ó cinco horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu Cinco horas e nem ter dormido Por isso que agora Eu vou ter que explicar Tem quem acorda Quando o galo canta E tem quem canta Com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui É outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar O seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece Que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro No guri Fiquei suave Porque eu me cobri Com o cobertor Você tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Do Ana Rosa É sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam De talento O que outros chamavam É meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno Estou mando uma Bama Mas eu sou Bama Como o Umaraki Como o presidente Fico posto frente Mas agora sabe mano Eu serei eleito Já que pra fazer rima Mas não fosse direito Então pode chegar Esse beat A resposta no meu peito Pô, hoje estou pronto Mas não vou ser sabida Afinal Eu mato uma tartaruga ninja Só que tubarão é o que zama Então pode avisar aldeia Que não existe katana Que me atinja O que eu estou preparado A cabeça aos pés Você é freguês Por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte Gostinho de acervo 6 Só que seu verso é momentâneo Tipo o miojo, seu pistão é instantâneo Quem tem catano é o Léo, não é o Doni Só que agora catano, eu tô seu crânio Cê tá ligado, seu verso é instantâneo Sabe que eu já rima agora, eu causo seu fim Só de salsão, eu vou rimar gotuba Vou rimar gotuba, vou rimar Igual rima sim, nada a ver Cê já tá ligado, meu mano, que agora aqui Eu matei esse arrombado Que esse óculos parece o Steve Pizza Só que quadrado É, realmente mano, pode pá Ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar a foto é ganhar o Brasil inteiro Porque até agora, você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto E se a geração me resumir em Tik Tok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, cuzão? Que rimando agora, pro brilho cê toma um couro Ou na verdade do couro, você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de Zoro, chama de Zoro Pena que aqui se fica no passado Cê tá estacionado Nesse caso você não é Zoro, é Zorro Puta de um MC mascarado Sobe mano que eu sou ligeiro E não adianta, porque eu mato o mundo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de tu sou um barbeiro Que é a rima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo Zoro, sou espadachim Mas você morreu pra minha espada assim Tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato A pedra é sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Mas morri pra sua rima não Mano, você não é campeão Você tá ligado mano, me topou de pau Pra mim você é Zoro Ou você quer se titular Sério que multisilábica Você quer me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suado Camarada que eu vou rimando Cê já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Eu me sinto até não privilegiar E rimando eu sou um serial O seriado eu sou serial killer Por isso é assassino Não entende que eu mando no free E hoje no seriado Eu vou cancelar a temporada desse MC Não, cê tá ligado mano Que me aqui é minha dialeta Falou de temporada De zona mais um MEC Cê tá contra o Breno Sem porrada É certa Tá ligado Eu tô fazendo Time é boa Eu Não tô no pódio Mas você é temporada Como se não dura mais de 5 episódios Não, não, não Sinceramente encaixo no pão A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue com o vão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu tô aqui no palco Abaixa o beat Porque meu talento e nível Segue lá no alto No alto aonde Se assemelhe Como que seu nível tá no alto Se eu tive que descer de graça Pra poder chegar nele Cê não vai entender nada Sabe que eu grimo e você dá a esmo Igual na outra Eu chamo de otário Porque cê é mesmo Otário Sinceramente você não é incrível Você tá achando que eu vou descer Pra me comparar com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a data de toda Underground Sem maldade Mas você é a mozé Só vai pra batalha de Uber Sua rude Responde que Underground Você é Sem maldade Sua casa cai E devolve meus 40 contos Rabibis tá pagando Espira caralho Rabibis me paga Só o mês que vem Sinceramente Você é a maior direção Agora escuta bem Sinceramente parceiro A rima é nada Eu só venho aqui de Uber Então por que pra chegar aqui Eu tive que pular catraca Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu Uber Para a próxima estação Aí cê pulou Desceu na próxima Pegou o Uber E eu vou te gastar Mais do que youtuber Encontrando o seu Nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu não sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo algo como toda jungle Bem-vindo à floresta Realmente a... Wakanda é como um laço Acho que meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A por ser cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo um ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo um ator Porque depois que eu me rio O filme já não faz mais sentido Realmente às vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço um filme Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional Com uma mina E ela tá aqui O nome dela é Batalha de Rima Relacionamento abusivo Repara Porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma família pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto Pra ter roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos É costume Por isso que eu explico pra tu Mas muitos menores Enfrentam 5x5 Antes de portar o 2x2 Realmente Não vai ter o 2x2 E por falta de dinheiro Já comprei puro voodoo Mas isso Foi o começo da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando a vitória Foi Comprou puro voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é puro voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente É Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém E ninguém que diferente Vocês tem o desvoto Menão vagabundo Encerrado É a convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas da comida você não tem a receita Falou de voodoo Esse cara vira fã Voodoo é pajacu E tem puro é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estreme Não vou comprar voodoo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje você morre A minha fragança é suor O perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente O perigo que ele é uma receança Esse perigo só pode rir uma falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume É o time escuto Aê! A rimar em casa É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Chris Você se fode Passando a pontução deles O Chris contra o asteroide É o que? Pela vitória Dos meus amigos Sempre dois Realmente eu já sou o Blade Vários vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Nem você sabe Que eu vou te fazer Meu play Eu vou fazer com você O que o Cláudio fez com o JP Pô! O que ele fez no topo é negro Sabe que agora Quem tá rimando São logo uns balas de preto Tá ligado? Receita o desespero Boteiro dos caras Ai, nego Ai, nego Nego, nego Nego, nego Nego, mano Rima Patinho Nego, mano Tá ligado Tô de Albreque Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de Albreque A morte virou Bote literalmente Bote literalmente Não é verdade Bego, mas senhora Você tá me garquinho com o pó Não é verdade Tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele É pra meu sonho Não tô marinhando Todo solo Cês sabem que ficam equitos Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não vê Pra servir-se Eu voto no frio Devorou? Ah Ah Ele falou que eu sou bem grande Salgo enchente Eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebrando essa algema Você falou que eu sou bem grande Eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na areia É Ele perguntou O que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok O estado alto Tô com respeito Ou você é hater Ou é fã incubado Do mesmo jeito Do mesmo jeito No entanto que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no country Mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresentarão rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego Falando mais uma Jota No beco não me beco nem me acho Hoje você vai apanhar Para o neguinho de cacho Sabe por que que eu não me rebaixo A batalha da noite é sopa Rafa, sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas ele não convém Porque nego eu não frage Sua guima não vai além Até porque falei de sopa Só que nessa voz primária Não sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar, vou matar Com o microfone Esse cara pensou que era bom E sujeito homem Mano, a tartaruga aqui Te matou, tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza, pepperoni Pizza, pepperoni É moca basso Fazer MC que eu vou cortar em outro pedaço Aê, postei do drip nesse lock Mirou no dread de fogo E acertou na dread hot Ai ficou feio Por isso pra esses dois Eu só mando o dedo do meio Sabe por que que você é um baroca Vê a minha S rima no X vídeo Pra ver se você se toca fraco Ai caralho, como é fraco É cuzão Meu trabalho é Minha rima, minha missão Eu sou bad hot Acho que não Porque a minha rima cê conhece na palma da rima É de hot? Sem pacifaria Olha pra esse cara, parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito viciado em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa, você não é moço, eu gravo um take Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake Engolei sopa de letrinha e vomitei uma mixtape Fume de uma mixtape, eu só concordo Por isso que eu mato vocês no octódromo Hoje eu vi de garfo, moleque Você tem cacho, é pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo Isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de garfo, vai se fuder Deixou ser parceiro armado e ele vai matar você É como um livro antigo que nós leu O melhor é na época da escola Uma solução que nós não resolveu Ou melhor, a batalha dos estudantes é como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que você viveu É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais Tá ligado, cuzão, mas eu na capa com a minha vida É, você falou que isso te lembra uma prova Que nunca seria a que resolvida Só que, nego, eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema Isso te lembra uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema É, você nunca teve esse problema, né? Porque essa é inteligente, mal prova resolvida Já eu tive esse problema e sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa X em todas, X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas, é X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X sarado ou um X nana com nada É um X tudo, se eu aceito a JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o quê? Eu vou pra mim, cuzão Por isso que agora vem trazer uma missão Porque se você já se achou lá no rimar no conto do seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu amassei a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, onde eu vou fazendo agora aqui? Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8, no bloco de nota a nota Você vai embora Aí, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí! Acho que não Sabe que agora essa é a parada Ele também tá gesticulando E aí você não tá falando nada Aí, então para de gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando que o assunto é prova Você é o inteligente e eu colo de você Então vamos melhorar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7, tirei a prova dos 9 Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco É meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público Com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fora a meta Já que essa é a parada Você falou seu boss Então sua rima é defravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEC Uns é Martin Luther King Outros mal com o X Então Martin demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho Casando com a tempestade Ou seja Você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque Você aguenta minha descarga? Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até se eu aguento a descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi dilúvio na tampa de uma garrafa Mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo visto não fez direito Barreto, eu acho que você não fez Seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1, brilha Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou Barreto Eu sei a personalidade Apaga a personalidade Ragnar e Ivar No funciono no amor Porque eu sou movido a raiva Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa aqui é a caminhada Por isso eu tô num round Não queria que estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto Mas perdeu pra te estudar Pede pra te estudar Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme Na FMS Você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke O mais branquero do anime Então Na minha vida não falo nada Porque a JP Eu pensei outra parada Não quero de volta Na vida sem reforma Vou ganhar a BDA Isso vai voltar de outra forma Vou ganhar Eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM Cê viu o que eu fiz com ela Por isso Que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke Pro Cássico Mas ganhei no Chiputa Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei Que minha vida é um filme E esse filme No caso humano é de Angolise E é por isso Que agora Eu mostrei desempenho Ganhou na sua irmã E perdeu pro senhor de engenho Não é o senhor de engenho Eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho Eu mando se fuder Não tem senhor de engenho Mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa Pra você eu não devo nada E agora que eu entendo Meu papel na rua É te explicar que para o Cante Não deve porra nenhuma Você tem seu corre E tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar Ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype E essa porra toda O hype não tava Quando eu perdi na quebrada Meu mano É muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui Que nós não é à toa Quando eu ganho de você Eu vi que a morte Quase mata uma pessoa E do corrente Que chega direito Então eu tô pra dizer Se perdeu lá Mas te respeito Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata E ela me acha Um cara que as vezes Lagache Para pra pensar Não conto no meu quarto Mas sei que essa fita Pra mim não é nada Só o campeão Vai classificar Meu povo não merece E medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Puta do corpo, mano, eu sou um tesouro Como se você chegou no arco-íris E na sua íris o moleque novo Lembro de tanta coisa da gente Assistindo o Sekitsu É nostálgico, mas sabe que Eu sou jurásico, nossa batalha sim é mais pro clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra classificar Não quero ser o melhor de SP Eu quero ser o melhor pra mim Eu quero ser o melhor do underground O melhor do mainstream O melhor de todo stand E dar o meu melhor do underground Eu respiro e paro, eu atiro É claro que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive o segundo plano Aí, vamos que vamos Teste pra cima Aí Sem rima repetida Pro inseto trouxe inseticida Eu mato aqui na batida Hoje você conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois da vida Porque você vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico humano Isso aqui é uma batalha que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta, dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe, cê falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um multi-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Cê não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata nem bronze No palco apolo, só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazendo um verso E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre Eu tô nesse hip-hop Mostrando que a vida do Jota já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado que esse rap agora Mano ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto pra viu Então vira Porra, mano Eu não quero parar de rimar por um segundo Porque teve várias vezes Mano que o homem não tive parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo Te tira do regional Porra, por que? Foi assim em 2018 Nós tinha 16 e você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra mim a queria que a house Foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E apetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É pro parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a assunto é rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Eu vou matar o sonho Do beat do banho de chuva Mas quem tira a sua vida É o demônio da névoa oculta Então se prepara Hoje o tempo vai fechar Já que a tempestade Acabou de chegar Sabo os abombos Agora te falo Meu mano Que o sangue é vermelho Eu sou Raku Fui treinado por você Te mostro o seu inimigo Quando faço espelho de gelo Por isso agora Meu mano Isso daqui é uma gangue Ali fora tem um banho de chuva Aqui um banho de rima No palco um banho de sangue Entendi Só que eu sou bem mais diferente Realmente teu banho de sangue É da dúvida que tá na minha frente Você disse que faz espelho de gelo Sinceramente você é ruim Eu sou ioga, cavaleiro de gelo Não tem gelo porque ele vem de mim Demorou Você é um cavaleiro de gelo Só que não tem como você me matar Porque eu tenho alma Brindada como se eu fosse o site CA Você é usado usar momoshi Usar a névoa pra se esgueirar Já eu sou Naruto O meu estilo ninja Tô na sua frente Eu quero ver pegar Tudo bem Mas eu tô na trajetória Na casa de espelho Eu sou o reflexo da vitória Pois tenho atitude Fiz o melhor chobut E pra cada Haku Naruto no modo Kyuubi Naruto no modo Kyuubi, mano Mas agora eu não tô sozinho E pra cada Naruto no modo Kyuubi É saco com espinhos Eu te mostro a marca da maldição Por isso agora você se fudeu Aí Ioga Quantos pós de diamante Você cheirou pra se achar melhor que eu Ai, mas se paco torto Por isso que eu compri o papel Né, pós de diamante Aurora boreal Sempre que eu tô rimando Você vem com o céu Ele falou que era o São Seiya Conheci o Seiya E era um otário Normalmente ele vende a meteoro Na lata Só pra um suar Não Você tá perdendo o seu tempo Eu elevo o meu Gui Você é um Ioga Eu sou Shiryu Faço a cachoeira subir Tá entendendo o irmão? Reflexo da vitória Você é um canalha Realmente faz sentido Você venceu o reflexo Na minha medalha Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o CD E deixa o like 50 minutos reagindo a várias batalhas Tamo junto É nóis Falou Rimas Fulogadique Fulogadique